Tu disseste, já te ouvi dizer isto numa entrevista, que estarias disposto a apresentar tudo na RTP, até a meteorologia. É verdade. Pois eu, meu amigo, tenho um desafio para te fazer. É lógico. Nos próximos... Queres que me apresentar a meteorologia? Não, quero que apresentes, nos próximos dois minutos, todos os programas que quiseres, mais ou menos, os que eu já tenho colineados, num segmento que batizámos de Jorge Gabriel Apresenta. Bora lá. Gabriel Apresenta tudo, tudo, Gabriel Apresenta o que quiser, Gabriel, tu és o único sortudo, vens ao cito e já te agajaram o que fazer. Vamos começar pela grande entrevista. Quantos queres? Sim, vou te dar este quantos queres que vais precisar dele para esta entrevista. Para esta entrevista? Para esta entrevista, pois há outros programas. O primeiro é a grande entrevista. E o teu primeiro entrevistado é Vítor Gaspar. Boa sorte. Vítor Gaspar. Esteja ali. Segue-te por ali. É, segue-te por ali. Bem-vindo. Espera aí, falta o genérico. Bem-vindos ao grande entrevista com Jorge Gabriel, que por acaso sou eu, esta noite connosco o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Boa noite, Sr. Ministro. A pergunta que lhe quero fazer é... Quantos quer? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Escolha uma cor, Sr. Ministro. Laranja. Não é que eu andava desconfiado que era essa cor que iria escolher? Bom, laranja. Parvo. Você é parvo. Muito bem. Uma grande entrevista. Uma grande entrevista. Muito bom. Espetacular. Pronto, o que mais está aqui? Não foste o que disseste. Estava lá escrito. Estava lá escrito. Vamos ao segundo programa. Vais precisar disto. Já vais ver o que é. Espera pelo genérico. Quando nós escutemos o avançado paraguaio, autor de Três Golos, Oscar Raminhos. Oscar. Muito grande. Um momentito. Primeiro há quem diga que foi com a mão. E na próxima oportunidade nós conversaremos com... E ao árbitro. Foi a entrevista possível, porque as queixas sobre a arbitragem e sobre a cancha são muitas. Muito obrigado. Grande, Jorge. Estás assim bem. Vamos arrascar? Pronto, vá. E agora sim, o momento que estavas à espera, a meteorologia. Espera. Sim. Meteorologia com Jorge Gabriel. Vai chover. Olá, meus amigos. Não está frio, nem está orvalho. Estamos na Valentim de Carvalho. O anticiclone dos Açores voltou a fazer das suas e espalhou bacas por todo o lado. Espera-se agora que façam várias presenças, um pouco por todo o país. No Porto, no Porto, o trânsito está complicado da Ponto do Freixo. E em Lisboa, evite passar na segunda circular para os lados do Benfica. Pelo menos a mim, dá-me náuseas. Espetacular. Passou? Passou? E agora vamos realizar o teu sonho, que é apresentares um programa na Sporting TV. Está quase aí, está quase aí. Vamos lá. Bora lá. Bem-vindos à Sporting TV. É certo que não ganhamos há 10 jornadas, mas continuamos com a esperança. Que isso um dia venha a acontecer, pelo menos durante um mês de seguido. Vamos ao resumo do jogo, com os melhores lances do Sporting, onde vamos perceber, fomos sempre roubados. Bom, talvez agora possamos ver como está o ambiente nos balneários. e finalmente um motivo de reputagem. Vamos ouvir as declarações tão esperadas do goleador da equipa. Jorge Gabriel! Sporting! Sporting! Quer tomar? Para! Oh! Oh!